Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal estamos aqui com a nossa Black Hawk 5.5 a gente vai fazer um teste de precisão com ela na mira aberta para ver se realmente ela tem uma boa precisão lembrando a vocês moçada que antes de iniciar estamos fazendo uma ação de uma Black Hawk igual a essa ou uma Saga R1000, tá bom? se vocês quiserem participar do sorteio eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo vocês vão doar apenas 18 reais para ajudar o nosso canal só são 100 pessoas quando fechar 100 pessoas a gente faz o sorteio quem sabe por apenas 18 reais você pode levar para sua casa ou uma Black Hawk ou uma Saga R1000 não perde tempo clica agora mesmo na descrição que vai ter o link do sorteio o nosso teste inicial moçada será a 10 metros e eu vou utilizar um umbu, tá bom? umbu é uma fruta aqui típica do Nordeste ela é aproximadamente do tamanho de uma tampa de garrafa PET, tá? e a distância daqui até o nosso alvo é de 10 metros vamos lá iniciar e os nossos dois umbu eles já estão ali posicionados, tá? a 10 metros o chubu que eu vou utilizar, meus amigos será o Pro Max de 0,94 gramas vamos ver se a gente consegue acertar de primeiro bora para o primeiro primeiro já foi agora vamos para o segundo e o segundo também já foi moçada vamos lá conferir como ficaram os nossos umbu bom meus amigos o primeiro umbu restou a metade dele metade voou fora já o segundo eu não achei nem o caroço dele ficou só os pedaços não consegui encontrar a outra metade do umbu foi-se embora com o impacto que causou nele agora a gente vai triplicar essa distância para 30 metros com um alvo um pouco maior bom moçada e agora nós triplicamos ali a distância o nosso alvo está a 30 metros será duas latinhas de alumínio eu enchi elas com água e mais uma vez vamos utilizar o chumbinho Pro Max eu vou iniciar pela latinha do lado esquerdo vamos para a primeira a primeira já foi ela voou e foi lá ficar encostada na segunda se eu acertar eu acho que eu vou derrubar as duas agora moçada então vamos para a segunda do lado direito eu acho que pegou beirando a segunda então vamos para o terceiro chumbinho agora sim eu derrubei as duas vamos lá conferir o nosso resultado de pé e aqui está as nossas duas latinhas meus amigos a primeira foi essa aqui o chumbinho bateu aqui embaixo e quase arranca metade da latinha fora aconteceu aqui algo cinematográfico que o chumbinho bateu aqui a latinha fez isso aqui como ela estava cheia de água ela fez isso aqui caiu e ficou aqui de lado mesmo que eu quisesse fazer isso eu não conseguiria eu achei incrível isso aqui moçada a latinha bater aqui girar e ficar aqui encostada na outra já a segunda eu errei o segundo disparo mas acertei o terceiro o terceiro pegou aqui embaixo meus amigos ela pegou aqui embaixo e olha o rombo que ficou aqui atrás da latinha lembrando meus amigos que as duas os dois chumbinhos pegaram aqui embaixo aqui e aqui porque eu não regulei para essa distância a mesma regulagem que estava para 10 metros eu utilizei também para 30 metros por isso que elas pegaram aqui embaixo tá bom? vamos chegar no final de nosso vídeo lembrando moçada que na mira aberta vai depender muito 50% da carabina e 50% do atirador tá bom? para acertar longa distância na mira aberta você tem que ter já um certo treino não é porque você vai comprar uma Black Hawk que você vai conseguir acertar com facilidade tá? tem que ter já ali um certo treinamento e não se esqueça se vocês quiserem concorrer uma Black Hawk novinha igual a essa eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo corre lá que está quase acabando gostaram do vídeo? deixa o likezinho para fortalecer tamo junto e até a próxima tchau